E aí galera, Alexandre Leps aqui, tô tendo pra vocês mais um guia de Elder Ring, hoje um vídeo bem rápido meus amigos, só pra mostrar uma curiosidade pra vocês, um inimigo semi-secreto eu diria assim, pelo menos eu passei batido por ele, tá bem escondidinho ali e de difícil acesso eu vou aproveitar pra mostrar uma dica pra você conseguir chegar no local desse inimigo bem facilmente, tá? Tem muita gente passando raiva pra conseguir chegar lá, beleza? Então esse é o vídeo, espero que vocês gostem, eu vou mostrar aí como chegar no gigante azul de Kaelid, se você puder me dar uma morala no Instagram, segue lá LepsHunter, tem bastante conteúdo inclusive de Elder Ring, RPG e games em geral, faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV também, deixar o link das redes sociais aí na descrição, tá bom? Se você puder te ajudar, não esquece de deixar sua avaliação e um comentário pro YouTube entregar pra mais pessoas, então é isso, bora pro vídeo! Bom meus amigos, pra vocês acessarem essa área do gigante azul de Kaelid, vocês vão ter que vir aqui, né? Eu tô aqui na região de Kaelid e tem essa tárvore menor, aquela lá na parte mais ao norte, próximo daquela ponte ali, beleza? Beleza? Chegando aqui nessa tárvore, onde a gente tá, vocês vão visualizar aqui, ó, esse, esse vento, certo? Que a gente usa pra subir ali pra área de cima, e onde é que, onde é que tá o gigante azul? Ele tá lá embaixo, ó, tem todo um método ali, sabe? Pra vocês irem descendo, ó, viu como é complicado, né? Pois é, mas tem um segredinho bem interessante aqui, a dica é a seguinte, tá? A gente vai correr e no último segundo aqui, a gente vai apertar o pulo, pra usar esse vento a nosso favor, tá? Não vou dizer pra você que é facinho, provavelmente você vai morrer algumas vezes aí, né? Tentando, aí você volta aqui pra bifurcação da fenda do dragão e vem pra cá, beleza? Então vamos lá, ó, no último segundo, pulou, enquanto tá no ar ainda, ó, tenta dar um pulo, se não der certo, se não alcançou a distância suficiente, você já tem que cair ali embaixo, tá? Vamos lá, repete o processo. Vamos lá, no último segundo, ó, apertou, já pula, vai tentando direcionar, ó, pra cair direto no chão, aí, beleza? Dessa forma, ele absorve o impacto, como a gente fez um pulo pelo vento, ele não morre, tá? Muitas das vezes, quando vocês fizerem isso, vocês vão cair ou nessa estrutura aqui, ou cair na árvore lá em cima, aí você vai descendo com cuidado até aqui embaixo, ó, nesse galho, até dar uma altura que você consegue pular, né? Essa é a maneira tradicional de ir descendo aqui, e aí, tá ali, ó, o gigante azul, semi-secreto, a gente vai chegar ali perto dele agora, enfrentar. Vocês estão vendo os ramos aí, porque esse bicho é difícil, tá? Fica aqui perto da perna dele, quando ele usar esse poder dele, sai de perna, tenta ir pra trás, eu te laço, mas cuidado, se você ficar muito perto aqui, ele te joga um buraco. Tenta ficar do lado de cá sempre, senão você cai lá embaixo, tenta ficar pro lado dessa parede aqui, na medida do possível, ó, opa! Ó, vamos ficar bem perto dele lá, fazer o rolamento na hora, acho que é perto da parede. Na perna, aqui é um problema agora, ó, vai pro rolamento, perna, vai mudando de lado. Vai pra perto dele, rolamentos. Muita calma, muita calma, muita calma mesmo. Rolamento. Segura o escudo, que se pegar o primeiro hit ainda, segura bem. Meusou a mágica, corre. Esse cara é malo, né, porque ele, se fosse só os golpes físicos, tava tranquilo, né? Mas ele vai, ó lá. Ele usa o tanto que ele tem, o possível. Comprado, corcorre, sai de pé, tem brecha. Tem brecha pra ele. Sai. Pega a distância Vai para trás da pilastra e corre Se der a magia acabar E se aproxima dele Pegou ainda Ele tenta usar umas flechas Mas não vai rolar não Não vai rolar não Não vai rolar não Corre Vai para o lateral Não vai rolar não Não vai rolar não Ele caiu Consegui dar um golpe crítico nele Finalmente Derrubamos e cortamos Ganhamos aqui Cinza da guerra Chuva de flechas Basicamente Show de bola Bom depois de apanhar um bocado para ele pessoal O que eu cheguei a conclusão é que se você Se o espadão der uns ataques carregados Parece que ele sente mais Consegue derrubar para poder fazer um ataque crítico beleza A critério de curiosidade Aquela cinza da guerra que a gente pegou Você equipa aqui o arco né Aperta aqui ó O R2 Na verdade o L2 e o R2 Para ativar a cinza da guerra E aí ela ataca várias flechas Ao mesmo tempo Olha que interessante Só que consome sua mana Beleza Basicamente é isso Então esse foi o vídeo mostrando para vocês aí Como pegar essa cinza da guerra Como pegar também aquele item que estava aqui em cima E derrotar esse golem Que é semi secreto digamos assim né É uma área que a maioria dos players vai passar batido Beleza Lembrando esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elden Ring Que está aí na descrição tá pessoal Juntamente com a nossa playlist do detonado Então dá uma olhadinha Mas é isso Eu vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau